Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade, de todas as maneiras possíveis, que alguém saberá. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso, ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse, Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. para explicar esse erro. ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta, se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham. Que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém nem mesmo gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por mil vidas e se você prestar atenção por 24 horas ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui qualquer um que pense em suas próprias bobagens isso é um sacrilégio absoluto. mas em termos sociais infelizmente o mundo chegou a um ponto em que se você disser algo que ninguém entenda a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. a inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. mas infelizmente se faz passar como sendo algo esperto como sendo algo inteligente as pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente os seus pés jamais tocarão o chão se os seus pés jamais tocarem o chão você nunca saberá o que isso é. Por essa razão que nesta cultura para onde quer que você olhe as pessoas se abaixam totalmente elas querem que seu corpo inteiro toque o chão não apenas os pés a maior parte da vida delas ou a maior parte do dia a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço a menos que você esteja andando em terreno acidentado porque nós queremos que você esteja em contato com a terra se você não conseguir mais nada se você ao menos sentar desta maneira por dez dias você saberá muito mais do que lendo milhares de livros porque se você apenas sentar desta maneira a mãe terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão não acredite nisso ela não precisa se infiltrar porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra você também foi da mesma maneira com alguma mobilidade do contrário agora mesmo enquanto você está sentado aqui você é apenas um amontoado de terra isso é tudo que você é você pode até acreditar que você seja algo mas isso é tudo o que você é e isso não é pouco se você acredita que há algo mais do que isso você é pequeno vendo de outro modo você é o próprio planeta você é a própria criação portanto você é apenas uma protuberância do planeta e não pense que isso é pouco as montanhas velhengare também são uma pequena protuberância do planeta os himalaias também são uma pequena protuberância do planeta você também é estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá e não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde existencialmente isso não passará batido pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade não passará batido perante os olhos do Criador se você não se fizer passar aos olhos do Criador todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias não irão te apoiar quando a hora de abandonar esta roupagem quando chegar a hora de colocar a terra de volta a terra elas não irão te apoiar com certeza a terra não irão a terra não irão a terra não irão a terra